Moradores do bairro Jardim Independência, em Ribeirão Preto, reclamam de um cruzamento complicado ali nas avenidas Guido Golfeto com a Paris. Fica perto, inclusive, de uma maternidade. Eles estão pedindo um semáforo no local. E claro, o povo chamou, é acidente, é denúncia. O balanço foi. Nós estamos no Jardim Independência, em Ribeirão Preto, para mostrar o que acontece aqui no cruzamento entre a avenida Guido Golfeto e a avenida Paris. Olha só que confusão. O motorista que segue pela avenida Guido Golfeto e quer acessar a rua que fica ao lado da maternidade, corre o risco de ser atingido por um veículo. Por quê? De repente, pode descer um veículo pela avenida Paris e aí acontecer um acidente aqui no meio desse cruzamento. O motorista que segue pela avenida Paris, sentido maternidade, e quer entrar na rua que fica ao lado dessa maternidade, tem que parar no meio da avenida se vem um outro carro no sentido contrário. E aí pode acontecer mais um acidente. Nós temos imagens que mostram exatamente isso. Dá uma olhada. Pessoal, mais uma vez um acidente aqui na Guido, no cruzamento da Guido com a Paris. O carro foi até parar no canteiro ali. Tinha uma criancinha ali dentro daquele carro branco ali. Acabado de sair da maternidade. O susto foi bem grande, mas está todo mundo bem. Deste outro lado também pode ter acidente. Nós temos até que caminhar com muita atenção aqui pela faixa de pedestre para não correr o risco de ser atropelado. O que acontece por aqui é o seguinte. O motorista que desce aqui pela avenida Paris, ele vem lá da avenida Pascoal e Neck. Não pode seguir reto, porque você vê que o canteiro central atrapalha. É preciso fazer uma leve curva para continuar aqui na avenida Paris. E aí, quando esse motorista vai acessar aqui à direita a avenida Guido Golfeto, pode ser atingido por um veículo que vem no sentido contrário da avenida Paris. Essa avenida aqui é mão dupla. E aí pode ter um acidente aqui, nesse local, para acessar a avenida Guido Golfeto. Qual a outra situação que pode acontecer por aqui? O motorista vem pela avenida Guido Golfeto. Dá uma olhada. Nesse momento não tem tanto trânsito assim, porque não é horário de pico. Aí o motorista segue aqui pela avenida Guido Golfeto e vai atravessar a avenida Paris para chegar do outro lado. E aí pode atingir um veículo que está passando aqui, tanto no sentido bairro centro, quanto no sentido centro-bairro, pela avenida Paris. Tem sinalização de pare, tem placa, mas muitas vezes esse motorista não para ou às vezes acha que dá para passar, não dá, e aí é onde acontece o acidente. Exatamente. E eu vou falar uma coisa para você. O principal alvo dos acidentes aqui, além dos veículos, são os motoqueiros e ciclistas, porque é uma região onde o pessoal pratica esporte, caminha, não tem calçamento para as pessoas caminharem, e é onde se tem o alvo dos acidentes. Então aqui a gente já chegou a presenciar carro capotado no cruzamento aqui da Paris com a Guido Golfeto, motoqueiros que realmente foram jogados, arremessados no chão, porque o motorista não para no pare. Então assim, a Transerp precisa vir aqui fazer um estudo de uma viabilidade de trânsito, ainda mais agora que tem outros condomínios saindo aqui, e o número de carros que vai passar por aqui vai dobrar, e eles se negam porque dizem que aqui não há movimento de veículos suficiente para se colocar sinal de trânsito, o semáforo. Bom, então agora a gente vai também aguardar aí uma resposta da Transerp, e fica aqui até o convite para algum representante da Transerp vir aqui com a gente, com a equipe de reportagem, para falar se está tudo bem por aqui, se está tudo normal, se não tem risco de acontecer um acidente, por hora por aqui, porque a gente vê aqui uma confusão, carro que vem de um lado, carro que vem de um outro, e aí pode ter acidente a qualquer momento. Então quem sabe vem um representante para falar que está tudo bem, que não, que não tem nenhum problema. Não é o que a gente constatou hoje aqui. Realmente vai acontecer mais acidente, e aí pode acontecer um acidente muito grave, e é isso que a gente não quer. De Ribeirão Preto, Guilherme Campos. O Guilherme Campos, e claro, a gente não está jogando praga longe disso. Olha, vai acontecer acidente, porque a gente não é bobo, né? Eu costumo falar que eu não sou engenheiro de trânsito, mas não sou besta. Dá para ver que a situação que está ali é muito complicada. Me lembrou cidades aí, lá dos Emirados Árabes, lá da Índia, que o trânsito é confuso, porque vem cada um de um lado, e quem não passa por ali com frequência, não vai saber direito o que tem que fazer. Olha, é um problema sério, não é de hoje que os moradores estão reclamando, e o Guilherme Campos está ao vivo comigo agora, nesse cruzamento da Guia do Golpeto com a Paris, mostrado na reportagem. Guilhermão, a Transerp, responsável pelo trânsito de Ribeirão Preto, disse alguma coisa, falou em alguma providência, porque, ó, a gente, você também, né? Eu acabei de falar, eu não sou engenheiro, você não é engenheiro de trânsito, mas a gente não é besta, a gente sabe que vai acontecer alguma coisa de novo, como já aconteceu várias vezes antes, aí onde você está. É isso mesmo, Tiago. Daqui a pouco eu vou ler a nota que foi enviada para a nossa produção, a nota da Transerp, a empresa que gerencia o trânsito em Ribeirão Preto. Agora, Tiago, nós estamos ao vivo aqui nesse cruzamento, a Avenida Guia do Golfeto com a Avenida Paris, no Jardim Independência em Ribeirão Preto. Em todos os pontos aqui, é preciso, Tiago, olhar para pelo menos três lados para ver se dá para seguir com o veículo. Quer ver só? Nós estamos aqui em uma rua que fica ao lado de uma maternidade, muito conhecida aqui em Ribeirão Preto. Então, o motorista para aqui, ele já tem que ficar em cima da faixa de pedestre, porque se isso não acontecer, não é possível saber se vem carro aqui pela Avenida Paris. Olha só, Avenida Paris aqui, né? Uma mão dupla. Aí o motorista para aqui, dá uma olhadinha para a esquerda, tem que olhar para a direita, para ver se também não vem carro, e tem que olhar aqui à sua frente, Tiago, para ver se não vem ninguém aqui na Avenida Guia do Golfeto, que vai fazer aqui o retorno para acessar a Avenida Paris. Então, quer dizer, no mínimo, três pontos que o motorista tem que olhar. Aí vamos agora do outro lado, vamos atravessar aqui, você vê que o trânsito é intenso, é complicado atravessar. vem veículo aqui por tudo quanto é lado, nós vamos agora atravessar para mostrar para você como fica a situação do motorista do outro lado, o motorista que segue pela Avenida Guia do Golfeto. Então, vamos lá, vamos também atravessar aqui olhando para todos os lados, para não correr o risco da gente ser atropelado. Aí, Tiago, o motorista segue aqui pela Avenida Guia do Golfeto. O que o motorista tem que fazer? Tem que olhar para os dois lados, né? para seguir aqui. Você vê, ó, que a linha, ela não é completa, a gente vê lá uma interrupção lá na frente, porque o motorista pode fazer o retorno. Então, o motorista para aqui, tem que olhar para o lado esquerdo, para o lado direito, e tem que prestar atenção para ver se não vem ninguém nessa rua paralela aqui à maternidade, que pode fazer aqui os dois sentidos. Pode ir sentido bairro, sentido centro. Então, é um local muito difícil. Você imagina quem não conhece, que passa aqui pela primeira vez, não sabe, né, da onde que vem veículo aqui, fica perdido. Agora, vamos até o outro ponto, Tiago. Vamos caminhando por aqui. Você vai vendo que, enquanto eu falo, muitos veículos, motos, é muito complicado. O nosso tegrafista mostra para você imagens ao vivo, ó. Não para de passar carro por aqui. E isso, que nós nem estamos no horário de pico. Horário de pico, início da manhã, fim da tarde. Então, vou pedir para o nosso tegrafista ir na frente, para já mostrar para você, né, quantidade de veículos passando por aqui. E agora, eu vou lá no outro ponto, para a gente mostrar como fica a situação dos motoristas e motociclistas que passam por lá. E, na sequência, vou dar a nota da Transep. Eu conversei com o morador, ele disse que a Transep veio até aqui, melhorou a sinalização. A gente vê sinalização no solo, tem placa. Mas é muito confuso, são muitos acessos. Os motoristas têm que prestar atenção em todos os lados. Então, aqui, ó, funciona da seguinte maneira. O motorista segue lá da Avenida Paris, ele vem pela Avenida Pascoal e Neck, desce aqui, ó, você está vendo aí um veículo preto. Já não pode seguir reto aqui, porque tem o canteiro central. Ele tem que fazer a curva aqui, se for acessar, né, a Avenida Paris aqui. Esse motorista seguiu aqui pela Marginal. Aí, esse motorista, ao passar por aqui, ele tem que prestar atenção para ver se não vai ter um carro cruzando aqui a Avenida, e também se não vem carro aqui do outro lado, né, que pode também causar um acidente. E aí, tem também a questão do motorista que segue pela Avenida Guido Golfé do outro lado, é o caso desse motorista aí, ó. Tem que parar, tem que olhar para os dois lados. E tem um motorista que vai seguir aqui pela Avenida Paris e pode fazer o retorno, ó. Você vê que ele pode fazer o retorno para seguir por aqui. E nisso, pode ter veículo descendo. Então, você vê a quantidade de acessos. O motorista tem que passar por aqui com muito cuidado. Segundo, esse morador que falou com a gente, é um acidente por dia aqui, Tiago. E agora, a gente vai ler a nota da Transep. Então, o que diz a Transep? Transep informou que o cruzamento das Avenidas Guido Golfé com a Paris está devidamente sinalizado com a placa de parado obrigatório e pintura de solo com a inscrição pare. Por isso, de acordo com a Transep, os motoristas devem respeitar a sinalização e obedecer as regras de condução para um trânsito mais seguro. A Transep informou ainda que recentemente implantou no cruzamento um semáforo de amarelo interminente e pinturas de marcas de canalização, além de placas de advertência, para maior segurança do local. Bom, como eu falei, Tiago, a gente vê isso. O local está bem sinalizado. O problema é que vem veículo de tudo quanto é lado. E aí, o risco de acontecer um acidente é muito grande. E se está acontecendo um acidente aqui, né, Tiago? Um acidente por dia, que é o que diz esse morador, algo precisa ser feito. É fato que essa sinalização não adiantou. Os acidentes continuam acontecendo. Então, por isso, a gente veio aqui para fazer essa reportagem e mostrar ao vivo o que está acontecendo. E fica o convite para um representante da Transep vir aqui e mostrar para a gente que os acidentes acontecem por causa de imprudência, que é o que a gente percebe que não é isso. A gente percebe que é um local de difícil acesso, vem veículo de tudo quanto é lado e aí o risco de acontecer um acidente é muito grande. Mesmo o motorista prestando atenção. Eu volto com você, Tiago. Olha, é muito fácil a Transep terceirizar a culpa. É o que eles estão fazendo, né? Botando a culpa só no motorista. Ó, pinteio, pare lá. Se o cara varar, o problema é dele. Mas a gente esquece, não pode esquecer, na verdade, que os engenheiros da Transep, o pessoal que trabalha lá, ganha um salário de dinheiro público. Nós pagamos os salários deles, né? Então, por mais que tenha imprudência do motorista, o papel da Transep é tentar fazer o trabalho de prevenção para que o motorista não se confunda, porque, claro, ninguém sai de casa falando, olha, hoje eu quero me envolver num acidente. eles têm que fazer um trabalho de prevenção para que o motorista que passe por aí com o semáforo, com a luz piscante que eles falaram que colocaram aí no local, com esse reforço na sinalização aérea de solo, eles têm que fazer um trabalho para que qualquer motorista que passe por aí não se confunda de tal maneira que cause um acidente. O Guilherme explicou muito bem, é muita rua, é muito lado, é muito acesso e quem passa por aí fica perdido. Transerp, a intenção pode até ter sido boa, mas de boa intenção o inferno está cheio, tá? Não dá para ficar só nessa tinta que vocês meteram aí e falar que está tudo bem se bater, se morrer, o problema é de quem morreu. É, não dá para falar isso, porque a nota trocando em palavras fala isso, é, trocando aqui no popular é isso que vocês falam, tá? Olha, a culpa não é nossa, eu pintei, se varar e morrer, o problema é dele, é, a situação é absurda se você imaginar, então tem que mudar quem está ali conhece muito mais que muito engenheiro de trânsito, bom? Então é aquela história, eu prefiro acreditar no povo, nos motoristas que passam sempre ali pela guia do Golfeto com a Paris. Guilherme Campos, obrigado pelas informações, Roberto Luiz, ao vivo comigo no Balanço Geral, claro, vai aqui você mandando a sua sugestão, participando e te vai onde o povo está. Obrigado.